Já são 111 dias sem chuva. Os reservatórios que abastecem o DF já perderam mais de 53% da capacidade do volume de água. Será que é motivo para a gente já ficar preocupado? A gente mostra agora na reportagem. O céu limpo e a manhã ensolarada revelam nada de chuva na capital. Já são 111 dias assim. A previsão do IMET aponta mais seca nas próximas semanas. Não há previsão de chuva. A temperatura tende ainda a ficar aí nas horas mais quentes um pouco elevada. E consequentemente a umidade relativa do ar também aí em torno de 20%, que é o normal dessa estação. A baixa umidade somada ao sol forte contribuem para a intensificação das queimadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, já são 79 focos de incêndio florestal neste ano. Um aumento de 49%. Cerca de 21 mil quilômetros de área verde foram destruídas pelo fogo. Aquela chuva com maior frequência, estamos esperando aí principalmente da segunda quinzena de outubro em diante. No início da semana, o incêndio de grandes proporções devastou parte da Floresta Nacional. Hoje, o fogo foi na área verde do Reservatório do Descoberto. E se tem estiagem, tem diminuição do volume de água nos reservatórios. Os dois principais reservatórios do DF já perderam juntos neste ano cerca de 53% do volume de água. Só a barragem do Descoberto, que abastece a casa de 60% dos brasilienses, opera com menos 15% de capacidade se comparado ao mesmo período do ano passado. Só para ter uma ideia, essas pedras, quando o reservatório está cheio, ficam encobertas pela água. No reservatório de Santa Maria, a situação é menos grave. Em 26 de agosto do ano passado, a barragem operava com 92% da capacidade. Hoje, está em 83%. Além desses dois reservatórios, mais recentemente, já entrou em operação o sistema Corumbá 4, que também alimenta parte do DF. A gente consegue assegurar a garantia do abastecimento de toda a população do DF. É de se preocupar, né?